E as lareiras, soleiras, escadas, tudo o que você precisa em mármore, a Tener desenvolve para você com muito bom gosto e muita qualidade. Agora, tudo o que você precisar em pedra, gente, para deixar sua casa linda, para fazer aquele chão, como você sempre sonhou, tem aqui. Eles trazem mármore importados da... Grécia, Itália, Espanha, sem intermediários. Custo baixo, preço baixo. Ó, esse aqui é o anticato espanhol. Isso aqui é lindo, gente. Uma textura diferenciada para o ambiente rústico é demais. Os Estados Unidos usam muito esse tipo de piso, não é? Usam muito material rústico. Esse material na medida 30,5 por 25, só R$ 39,90 um metro quadrado à vista mais IPI. Gente, eu falei R$ 39,90 um metro quadrado à vista mais IPI de material espanhol rústico. Não existe isso no mercado. Não existe. Gente, é barato demais. Isso aqui é um bom gosto danado. Você que quer deixar sua casa linda, vem buscar na Tener. Corre, gente. Tem mais, granito. Granitos, violeta tropical, violeta ocean, mais uma série de outros materiais. Medida 40,40, 50,50. Só R$ 39,90 um metro quadrado à vista mais IPI. São materiais com medidas especiais e exportação. Tá de graça. Agora você vai ver que tá de graça porque eles realmente trabalham com muita qualidade, muita quantidade e muita variedade. A Tener tem jazilha própria, marmoraria própria, tem todo o paisagismo como você sempre sonhou, não é? Exato. A fábrica de beneficiamento que fica no Espírito Santo também é própria. É a maior e mais moderna da América Latina. Quem ganha com isso é o consumidor final porque vai ter uma qualidade impecável, o melhor preço do mercado. E outra coisa, a loja inteira em seis pagamentos iguais e sem juros e descontão pra quem quiser pagar à vista. Avenida Ibirapuera. Telefone Telefone 5092-2329 Marquês de São Vicente Número 23 em frente ao Marte do Pacaembu, telefone 3824-6888 Atendem.